Para a OAB, sucessão de picos, foram disponibilizadas 600 doses da vacina contra a influenza H1N1. A imunização dos profissionais do direito é resultado do trabalho desenvolvido pela CAAP, Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí. Todos os anos a Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí promove essa campanha de vacinação, visando assim imunizar os advogados, bem como os seus familiares. Esse ano nós estamos fazendo um pouquinho mais cedo essa campanha, tendo em vista que nós tivemos um estoque remanescente da campanha do ano passado. Então nós trouxemos essas vacinas agora, começamos uma nova campanha, trazendo aí para todas as 15 subseções do sistema OAB. É uma ação conjunta entre OAB e Caixa de Assistência, bem como todas as subseções. Nós temos aí, desde o ano passado para esse ano, fazendo um comparativo, nós estamos tendo muita procura. Isso se dá, inclusive, por estarmos vivendo uma crise pandêmica, não só de Covid, mas também estamos vivendo um período de surto gripal, que é o caso, no caso, da H3N2. Então é importante que toda a advocacia piauiense, e trazendo aqui para a região de Picos, para que todos os advogados, todas as advogadas, bem como seus familiares, venham e promovam assim o seu ato de imunização. A região de Picos conta com aproximadamente mil advogados, mas muitos profissionais já foram imunizados contra a influenza. Aqueles que não puderam tomar dose no período de campanha, agora estão tendo a oportunidade de se imunizarem. Diante do momento que a gente está vivendo, tanto a pandemia como se agravando por conta dessa gripe, e só parabenizar aqui o trabalho de tomar aqui da UAB. Essa vacina, para a gente que atua tendo contato com o cliente e se deslocando, é importante. A gente não está contraindo nem espalhando essa cepa dessa gripe. O momento que a gente está vivendo, tanto em questão da covid como a gripe, vale ressaltar que a minha cidade, Monsenhor e Paulo, é uma cidade muito pequena. Essas últimas semanas, todo mundo acometido com essa gripe, minha família inclusive. Então eu fiquei bastante aliviada e vim correndo quando eu soube que a UAB já tinha trazido para a gente, porque eu não tenho previsão de quando a gente vai poder normalmente tomar. A vacina que está sendo aplicada não previne contra a H3N2, mas a expectativa do presidente da UAB, subsecção de Picos, Maicon Luz, é de que em breve uma nova campanha seja realizada com imunizante eficaz contra a nova cepa da gripe. Estamos atravessando um momento pandêmico, onde estamos observando várias cepas da gripe circulando, e conseguimos, juntamente com a capa de Teresina, trazer essa campanha da UAB Piauí aqui para Picos, onde nós temos 600 doses de vacinas relacionadas à cepa ainda 2021, H1N2 e as outras cepas, onde nós iremos imunizar tanto advogados como também seus dependentes. Então é mais uma conquista da UAB, subsecção de Picos, trazendo aí para o nosso público uma proteção à saúde no momento que está tão delicado. Temos informações que a partir de março já haverá novas campanhas relacionadas às novas cepas de 2022, que estão se apresentando agora, e nós vamos ficar cobrando para que tão logo essa vacina seja disponibilizada, nós possamos estar trazendo e imunizando os advogados aqui da região de Picos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.